Eu vejo a fala do governador Romeu Zema muito mais oportunista do que por convicção do que ele estava falando. Por que eu digo isso? Porque ele se coloca como um futuro herdeiro do bolsonarismo, uma vez que o ex-presidente Bolsonaro tende a não poder ser candidato em 2026 por conta da indeligibilidade e ele quer ser um herdeiro desse voto bolsonarista para poder conquistar o sul-sudeste, uma vez que o norte-nordeste, todas as eleições se demonstram sempre acompanhando o atual presidente Lula. E aí na fala dele, quando ele faz essa colocação de que o norte-nordeste tem benefícios e os estados do sul-sudeste precisam se unir contra isso, ele esquece de fatos muito recentes. Como, por exemplo, quando o estado dele de Minas Gerais quebrou, lá ainda no ano de 2017, 2018, que não conseguia nem pagar funcionário público, quem pagou essa conta foi a União. E a União, o governo federal, ele junta tributos de todo o país. Ou seja, o estado do Amazonas conseguiu pagar a conta, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Mas isso é muito recente, isso foi logo quando ele assumiu ainda em 2019. Eu lembro até que ele fez uma declaração em campanha e cumpriu dizendo que ele não receberia o salário dele até que os funcionários públicos do estado de Minas Gerais recebessem indícios. Ou seja, quem pagou essa conta foi o estado do Amazonas.